Vim de qualquer parte, de uma nação que ainda não existe, vim e estou aqui, não nasci apenas eu, nem tu, nem outro, mas irmão, mas tenho amor para dar as mãos cheias, amor do que sou e nada mais, e tenho no coração gritos que não são somente meus, porque venho de um país que ainda não existe, ah, tenho meu amor a rodos para dar do que sou, eu, cidadão de uma nação que ainda não existe. José Craveirinha, obra poética. José Craveirinha, obra poética.